Entrevista com o treinador Samuel Dias após a vitória do Botafogo por 3x1 sobre a portuguesa nesta quarta-feira no estado de Santa Cruz, uma vitória de virada, histórica até, pelo jeito que ela foi construída, dentro de muitas dificuldades, né Samuel? Primeiramente eu gostaria que você falasse sobre o jogo, analisasse a partida, a vitória do Botafogo por 3x1, o Botafogo saiu perdendo por 1x0 e conseguiu essa virada, por favor. Cara, primeiro antes de iniciar, Amarelinho, eu queria fazer algumas ressalvas, primeiramente é, engrandeceu o nome do Senhor, é tudo por Ele, se não fosse por Ele eu não estaria aqui, então toda hora e toda glória seja o Senhor Jesus, Ele é merecedor disso, quero honrar Ele nesse momento por essa conquista importante para o clube e Ele me usou para isso. Analisando um pouquinho o jogo, no primeiro tempo a nossa ideia era tentar pressionar o adversário para conseguir o gol o quanto antes, porque a nossa ideia era não levar para os pênaltis o jogo, a gente queria vencer no tempo normal e a gente conseguiu pressionar, tivemos um cruzamento logo ali no início do jogo com o Rodrigo, o Paraíba quase faz o gol, e uma falha nossa numa saída de bola, no encaixe de área, a gente acabou tomando gol, algo que a gente já vem trabalhando bastante isso, acabou acontecendo gol, mas em nenhum momento a gente se abateu na partida, tem que ressaltar muito esses caras, o que esses jogadores se comprometem, o que eles se comprometeram nesse jogo foi fundamental para a gente poder virar o primeiro tempo com 2x1, depois que a gente tomou o gol, a gente continuou pressionando e a entrega, aquilo que a gente vem trabalhando diariamente aconteceu, as jogadas, os mecanismos, sempre procurar o espaço para jogar, sempre ajustar o corpo para poder finalizar bem, a gente conseguiu descer para o intervalo com a vitória, estava tudo empatado 2x1, já no segundo tempo, até por conta do pouco de cansaço nosso, a gente tentou segurar um pouquinho mais para poder sair em transição e a gente se defendeu mais no segundo tempo, até porque a gente estava ganhando o jogo e estava levando para os pênaltis, mas a nossa estratégia era poder subir um pouquinho mais a nossa linha no bloco médio ali para poder ter a escapada pelos beiradas, que no momento eram o Bruno Michel e o Dudu e conseguimos, o Bruno Michel ali numa roubada de bola, ele vem entre linhas, é algo que a gente trabalha muito para gerar essa dúvida no adversário, ele vem entre linhas ali e acertou um belo chute e, enfim, depois era só poder se defender para poder sair no contra-ataque, porque o adversário estava abrindo os espaços, inclusive eles colocaram até a sua comand na última linha nossa para poder ter essa disputa de bola, era só bola cavada, só bola na área, enfim, aí a gente teve a estratégia também de colocar o Fabão, de ganhar nessa bola alta com o Guerra, o próprio Tocantins ali que sentiu um pouquinho de cansaço, faz parte, não vem jogando 90 minutos, enfim, parabenizar por essa conquista inédita aí na Copa do Brasil, algo que fazia muito tempo que a gente não conseguia e a minha análise do jogo é essa e reiterar o que os jogadores fizeram no jogo hoje foi extraordinário. Segunda pergunta, Samuel, realmente o Botafogo entrou no clima da competição? Se não der na técnica, vai na garra? Esse foi o espírito para essa decisão de hoje? Cara, o que eu entendo como futebol é que a gente vem trabalhando já há algum tempo, desde quando eu assumi, é a gente mudar a nossa característica ao máximo, mudar o nosso perfil de jogar. E são circunstâncias do jogo que acontece, hoje a gente tentou ir na técnica, a gente tentou ir na raça, e quando não vai na técnica, vai na raça, e quando não vai na raça, vai na técnica, mas se a gente juntar esses dois fatores aí, você pode ter certeza que a entrega vai ser enorme. Então foi o que aconteceu, o Botafogo é isso, o Botafogo é guerreiro, os caras merecem demais isso, repito, e graças a Deus a gente conseguiu um passo importante, não conseguimos nada, vale lembrar, a comemoração é justa, a gente merece, o torcedor botafoguense merece isso, mas a gente não conquistou nada, a gente vai em busca do objetivo maior que é ser campeão. Outra pergunta, Samuel, nas derrotas tiramos muitas lições, a vida é assim em todos os segmentos, nesse seu início como treinador, você tirou muitas lições no jogo de domingo, para escalar o melhor Botafogo, que provou que com esses titulares, a história seria outra? Cara, cada jogo tem sua história, né, cada jogo tem sua história, a gente estudou muito a equipe da portuguesa, nessa derrota que a gente teve, onde a gente falhou para tentar corrigir, a gente conseguiu corrigir isso aí, praticamente no jogo todo, eles não agrediram muito a gente pelo centro, igual teve algumas situações no jogo lá, e falar da melhor equipe, cara, a gente tem um grupo, todos que entram vão corresponder, todos que entram tem se dedicado, tem treinado, mas o importante, vale ressaltar também que é a união que eles têm, e cada jogo vai pedir umas circunstâncias, vai pedir um jogador, vai pedir uma estratégia diferente, então eu vejo dessa forma. Samuel, mais uma pergunta para você aqui, o que foi fundamental para o Bruno Michel mudar o desempenho dele, em relação à Série C do Brasileiro, e também para você falar sobre os jogadores das categorias de base, lembrando hoje que você jogou com o Tango Cantins, Dudu, depois teve o Marlon, e também teve o Caetano. Cara, como eu falei, o nosso grupo é muito qualificado, eles se dedicam todos os dias, nós que estamos aqui, ninguém sabe, a gente vive isso aqui diariamente, eu sou um botafoguense, eu sou um torcedor do Botafogo, então eu amo esse clube, e a mesma vontade que os jogadores estavam ali no momento, nessa concentração, hoje eu estava junto com eles, e isso aí mostra um pouquinho da força que o Botafogo tem, principalmente na categoria de base. Hoje aí nós colocamos cinco atletas da categoria de base para terminar o jogo, inclusive os que estavam como suplentes, que estavam no banco de reserva, e o Botafogo é isso, cara, o Botafogo é tradição, camisa pesada, é raça, é vontade, é entrega, então eu, como botafoguense, vivencio esse clube todos os dias, eu chego aqui oito horas da manhã, vou embora daqui quase oito horas da noite, quase todos os dias, para tentar ver a alegria dessa torcida, que isso aqui não tem preço, o que está acontecendo, o que aconteceu hoje não tem preço, o torcedor botafoguense merecia essa alegria, então, graças a Deus a gente está fazendo parte disso, nós que somos botafoguenses de coração, estamos fazendo parte disso, então a nação botafoguense merece, todo mundo merece, mas as pessoas têm que parar de duvidar um pouco do nosso trabalho, tem que ter um pouco mais de respeito, quando eu assumi a equipe, a gente tinha uma forma de jogar, e eu tentei mudar isso aí para ser uma equipe agressiva, em alguns momentos a gente consegue fazer isso, só que não é de uma hora para outra que a gente vai conseguir fazer, ter essa mudança radical, mas já deu para ver um pouquinho, porque a gente saiu perdendo, a gente foi atrás do placar, lá contra a Portuguesa também, a gente fez um primeiro tempo não muito bom, segundo tempo, praticamente a gente teve 4, 5 chances para poder reverter, o placar, mas é isso cara, acho que as pessoas têm que começar a respeitar um pouquinho mais, a imprensa não acompanha o dia a dia, por conta da pandemia, do Covid, não pode acompanhar nosso trabalho, mas a gente tentou mudar muitas coisas aí, e está dando certo cara, então o que eu peço é um pouco de respeito, sou um trabalhador, me dedico muito para esse clube, me dedico muito para estudar, para fazer as coisas acontecerem, e graças a Deus, eu tenho um grupo junto comigo, não faço isso sozinho, tenho um staff, tenho a comissão toda, e o mérito é dos jogadores, eles merecem essa conquista, o torcedor merece essa conquista, e só para falar um pouquinho do Bruno Michel, Bruno Michel, teve um dia até falar para vocês, ele chegou em mim, ele falou assim, Mucá, eu preciso de uma oportunidade, eu preciso de mais confiança, e você tem me dado isso, e você pode ter certeza que eu vou desempenhar meu melhor futebol, eu falei, Michel, a minha confiança vai vir no momento certo, eu estou vendo o tanto que você está se entregando, o tanto que você treina, o tanto que você batalha, então hoje, ele nos ajudou muito hoje nesse jogo, ele foi fundamental, a estratégia de iniciar com ele era isso, para a gente ter esse um contra um, essa individualidade, para tentar explorar a última linha, e definindo o gol, foi o que aconteceu, ele participou dos três gols, dos três gols, se não me engano, ele escorou para o Tavares, o Tavares achou uma chapada também, enfim, é aproveitar esse momento, amanhã a gente já vira chavinha, para pensar na final, não tem nada a ganho, a gente com muita humildade, muito respeito, muito trabalho, nós vamos em busca do objetivo, também, que é ser campeão, então nós já conseguimos, dois objetivos na competição, que foi a classificação, que foi levar o clube para a Copa do Brasil, e agora a gente vai em busca do terceiro objetivo.